E hoje o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, disse que o governo está buscando o equilíbrio das contas públicas deste ano e que a meta fiscal será entregue até sexta-feira. A meta fiscal é a economia que o governo pretende fazer para pagar a dívida pública. Estamos avaliando ainda os cenários. Há uma perspectiva de frustração de receita que pode gerar a necessidade de a gente revisar o cenário exigente no último relatório. Só que isso ainda não é uma decisão tomada. Estão sendo feitas várias avaliações, porque tem receitas que podem se materializar no final do ano, receitas de concessão. As próprias receitas estão previstas no projeto de lei que a gente enviou ao Congresso Nacional. Então esses cenários estão sendo revisados pelas equipes do Planejamento e da Fazenda. Nós vamos apresentar o resultado disso até o final da semana.